Sonhar com pai, significado, o que significa sonhar com pai? Sonhar com pai significa tudo aquilo que um pai representa para um filho. Confiança, proteção, carinho, atenção. Seus significados também se relacionam a boa saúde, a estabilidade financeira e o aumento de responsabilidade. Ver o pai em um sonho é sinal de segurança pessoal, financeira, profissional. Se o pai visto em sonho estava morto, é sinal de boa saúde para você e seus familiares ou quem rodeia você. Visitar o pai em sonho ou receber a visita é presságio que brevemente fará uma bela viagem. Quando em sonho você briga com o pai, é prenúncio que precisará lutar muito para conseguir o que almeja. Mas se você fez as pazes com seu pai, as lutas serão curtas de duração. Se em sonho você deu um longo abraço no seu pai, é augúrio de muita felicidade familiar. Ser pai em um sonho é prenúncio de aumento de responsabilidade e de bens materiais. Sonhar com pai no geral significa que você precisa de conselhos e para isso deverá seguir a sua intuição para obter êxitos em seus projetos. Se no sonho você era o pai, é porque terá em breve um aumento de bens materiais e de responsabilidades. Pode ser o recebimento de uma dívida, pode ser uma promoção num cargo, pode ser mais venda na sua empresa. Ou até você pode ganhar sim uma promoção e ser subido de cargo, ou seja, mais responsabilidade. Tá bom, meu ser de luz? Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar agora para você tudo o que você precisa saber sobre o significado de sonhar com o pai. Isso mesmo que você ouviu. Meu ser de luz, vou deixar um recado para você agora. Se neste vídeo o seu sonho não foi interpretado corretamente, deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Deixe detalhes, detalhes. Você não sai sem interpretação. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e vou ajudar você a interpretar seu sonho. Porque você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida financeira. Meu ser de luz, deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Se inscreva no canal, YouTube me avisa e sim, eu venho responder seus comentários. Você não fica sem resposta, sem interpretação do sonho. O astrólogo Michael deixa você sim alinhada com o universo. Você merece ser feliz. Vem comigo! Sonhar que conversa com o seu pai, significado. Se no sonho você tem uma boa conversa, tranquila, é porque está satisfeito pessoalmente. Mas se seu pai estiver calado, é sinal que deverá ser mais prudente em suas ações no dia a dia. Atenção! Se no sonho você faz um desabafo, significa que você está passando por uma depressão momentânea. Sonhos em que o filho conversa com o pai também representam que você precisa dar mais atenção e passar maior tempo com ele. Se você já tem o pai vivo ainda e pode passar mais tempo com ele, meu ser de luz, faça isso. Esse sonho é um presságio. Se você sonha em ter uma conversa com o seu pai, sugere que haverá alguns novos desenvolvimentos muito em breve. Eles seriam de natureza positiva. Você sentiria que eles trouxeram alegria e felicidade para a sua vida e uma mudança muito positiva para o seu dia a dia. Aproxime-se mais do seu pai. Esse é o aviso deste sonho. Meu ser de luz, se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho, eu agradeço que Deus possa te abençoar. Deixa o like nesse vídeo. Mas se caso não, deixa nos comentários. Maicon, eu sonhei assim, assim, assim. Deixa os detalhes nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Todos. Você não sai daqui sem uma resposta para o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho, sim. Para isso, inscreva no canal, YouTube me avisa que você fez a pergunta, eu venho e respondo. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho. Você não sai sem resposta, sem interpretação. Eu ajudo você a ter uma vida mais plena, melhor interpretar o seu sonho. Que muitas vezes é felicidade, é dinheiro, é relacionamento, é novo emprego, é porta se abrindo para a sua vida. Você merece ser feliz e eu vou ajudar. Você interpretar o seu sonho, sim. Porque você merece ser feliz, meu ser de luz. Deixe os detalhes, deixe os detalhes dos seus sonhos nos comentários. Como foi, quem estava junto, local, série de dia ou de noite. Eu te ajudo, você vai ser feliz. É dinheiro no seu bolso, é novo relacionamento, é emprego novo, mudando de cidade, viagem. Você merece ser feliz e eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Eu sou o astrólogo Maicon e vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Isso nos comentários, se inscreva no canal que o YouTube me avisa, tá bom? É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você, que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Fui.